Uma dica para você, se você for usar perguntas em tempo real com a possibilidade de interações síncronas por parte das pessoas, a partir desse momento você não tem mais controle. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra em Guaracuava, no estado do Paraná, e tinha lá 500 pessoas no auditório. Eu abro o aplicativo, peço para todo mundo acessar um site determinado com o código das perguntas que seriam apresentadas, e eu tinha ali 5 ou 6 perguntas, queria saber o nome das pessoas, queria saber as idades, para modular a minha fala para aquele grande público. E eu fiz algumas outras perguntas e começaram a vir respostas não previstas. Começaram a vir brincadeiras de um grupinho da plateia, e olhando eu sabia quem eram aqueles guris que estavam brincando comigo, e aí como você não tem controle, você tem que ter muito jogo de cintura. Você tem que se apropriar daquelas perguntas e saber levar algo que não está mais do script. Se você entra em contato com a plateia e dá voz à plateia, saiba que o script é de todos. E aí tem que ser uma valsa, e não pode ser uma luta de um contra todos, senão realmente a coisa não vai dar certo. Mas a experiência, sem dúvida alguma, se você aceitar esse transitar em conjunto, todos sairão muito melhores do que entraram, inclusive você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho